O nome Master Podcast tá aí, nós estamos mais ou menos, deixa eu perguntar pro Vitão, quantos inscritos tá aí, Vitão? Ele vai olhar, ele vai falar perfeitamente, 8349, se até a semana que vem, esse podcast tiver com 100 mil inscritos, a gente vai colocar na tela, sem mudar, ele vai chamar Biluguinha Cast, Biluguinha Cast, tá certo, Lordão? É, mas tem que ter 100 mil inscritos em uma semana. Biluguinha Cast, se tiver mais, vai ser Biluguinha Muxa, a gente coloca lá, Muxinha. Se der 300 mil, vai ser Biluguinha Muxa Cast. Então, divulgue pros amigos, que se acontecer, vocês vão rachar o bico, que vai ficar lá na televisão mesmo, e vai chamar Biluguinha, e vai ficar, nós vamos chamar, quer vir pro Biluguinha Podcast, vai ficar esse nome. Mas então, corra pra inscrever-se, que a parada é essa.